Muito bem, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política. É que aconteceu no último domingo uma reunião com o diretório aqui municipal do PT, em Limoeiro. Magno Moura está com a gente, ele é secretário aqui do partido no município. E ele fala pra gente o que é que foi debatido, o que tanto foi debatido e resolvido, o que foi batido o martelo durante essa reunião com vocês. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Júnior? Bom dia, domingo passado a gente teve a reunião aqui do diretório municipal, né? É uma atividade que faz parte do calendário do PT nacional, de reorganização, de debate, para fazer o levantamento das demandas municipais, o que é que o conjunto de filiado tem identificado como oportunidade ou como demanda e pensar um pouquinho para frente, né? Além de a gente fazer a avaliação do que foi o processo eleitoral passado, das atividades do PT, dos acertos, dos erros, a gente também pensar o que vai ser o deslanche aí do PT para o próximo ano. A gente sabe que o próximo ano é um ano eleitoral, né? A gente vem passando agora por um processo de transformação no Brasil, onde o governo Lula vem implantando, trazendo de volta algumas políticas sociais que foram deixadas de lado. e precisava a gente começar a identificar isso e também fazer uma prestação de conta aos diretorianos, aos novos filiados, sobre o que o PT já fez aqui em Limoeiro. Então, dentro dessa ótica, a gente fez uma plenária que fazia parte da organização para debater justamente esses temas, né? E foi levantado nesse momento algumas ações que o PT fez aqui, por exemplo, esse ano mesmo com destinação de emendas, com destinação de alguns kits, kits de costura, kits de panificação para curso de costura, para curso de panificação, que foi destinado à Vila da Paz e em Gamileira. E teve uma emenda também na prefeitura para a reforma da escola, uma emenda na assistência social também que foi colocada. Mesmo a gente não fazendo parte da gestão, atual gestão, o entendimento que a gente tem do PT é que a gente tem que olhar para o município da forma, fazendo a boa política, né? Olhando o que é o de interesse da política, o que é o de interesse do município, aquilo que pode contribuir com a cidade, a gente pode avançar. E aí foi feito, nesse sentido, foi feito, dialogado aí com o senador Humberto Costa, com a senadora Tereza Leitão, para que fosse destinado aí algumas emendas ao município para poder dar um suporte, né? Quer dizer que o município aí precisa de um reforço, né? Com o passar do tempo a gente tem o crescimento populacional, o aumento das demandas e precisa que se traga mais verba para o município para que a gente possa desenvolver. Você falou em política, a gente sabe que quando fala em política não foge a nível de município, de estado, de país, mas trazendo aqui para o município, como é que anda o PT? O PT está em uma fase agora de pensar para frente, pensar em 2016. A gente está tocando forte agora, nesse exato momento, pensando estrategicamente em reocupar um espaço que a gente já ocupou aqui no Legislativo, que foi uma vaga de vereador. A gente está com um projeto, nesse exato momento, de tentar pleitear não uma, mas, se possível, chegar a duas vagas. Então, esse é o principal projeto hoje do PT, é voltar à casa, né? Para poder contribuir ainda mais com o limoeiro, com um debate mais qualitativo, um debate mais progressista para a cidade. E esse foi um dos temas também debatidos, essa reorganização e montagem da chapa. A gente entende que hoje o PT, ele já não vem mais só, né? Desde a eleição passada, a gente vem com a federação. Então, o PT hoje, ele tem uma decisão de... Ele, automaticamente, já vem com uma coligação, que é o PV e o PCdoB. Uma majoritária é pensada? É possível, é possível sim. A gente pensa, né? Mas, esse é um momento que... Tudo na política tem que ter acúmulo de força, né? E esse acúmulo de força, ele vai acontecer a decorrer dos próximos passos, né? Então, pode ser uma majoritária na cabeça, pode ser na vice, pode ser dois candidatos a vereadores, mas a gente está pensando... A candidatura majoritária, ela é pensada, ela é desejada por dentro dos diretorianos, Mas, isso é um processo que a gente vem maturando internamente, né? Essa possibilidade. Teve na eleição passada, a gente teve o companheiro Edson Galindo, que foi candidato a deputado estadual, teve uma boa votação no município, foi a primeira candidatura dele. Além dessa votação, teve outros deputados do PT também, que teve uma votação. E a gente está juntando aí esse conjunto de atores políticos, né? Para debater esse tema da possibilidade de uma candidatura majoritária, ou de estar incorporando um processo de candidatura, né? A presidente Cristiano Barbosa, a presidente do Diretório Municipal Cristiano Barbosa, ela também alenca, ou já foi alencada a provável candidatura dela, a vereador? Ela é um nome que é ventilado, né? Ela já foi candidata, teve uma boa votação, é uma pessoa que tem maturidade política, tem condições de articular, tem condições de aglutinar. É um nome bom, é um nome bom para a chapa, é uma mulher, né? Uma pessoa representativa. E certamente, se ela quiser e assim desejar, junto com os outros nomes aí que estão vindo agregar ao PT, vai incorporar aí esse time e fazer uma boa chapa, né? Para proporcional. Na questão de afiliados, afiliados, vocês pretendem abrir inscrições? O que é que se tem que fazer? Eu, pronto, eu quero me inscrever, me filiar ao partido do PT aqui em Limoiro, o que é que tem que fazer? É só procurar o partido, demonstrar o interesse, a gente faz a conversa e dá entrada no processo, né? O partido é extremamente aberto, né? Ele também pode procurar o site do PT, dá entrada no PT, a gente faz o processo transbureocrático e a pessoa está automaticamente filiada. Esse processo de filiação no PT, ele é contínuo, ele não para, né? Hoje a gente tem cerca aí de 600 filiados aqui no município e a ideia é ampliar, né? Até porque isso aí só aumenta a nossa força, né? Tipo, aumenta a nossa articulação, a nossa capilaridade, a ideia é cada vez mais o PT voltar a ter uma força aqui no município, né? Então, quem tiver disposto que quiser se filiar, quem tiver interesse, mulheres, a gente vem passando por um processo aí de... onde o tema, né? A pauta da mulher aí, de ter espaço na política, precisa ser representado, né? A gente tem uma casa aí que a gente não chega a ter nem 15% da casa, só tem uma vereadora, né? E você tem mais de metade do município aí é de mulheres e esse corpo, esse público precisa ser representado, né? Precisa ter voz. Esse teu argumento eu já ouvi em outras pessoas e eu vou tentar reproduzir a fala que a outra pessoa deu. Se essas pessoas que estão aí no poder hoje, os representantes que estão no poder hoje, eles foram votados por mulheres. As mulheres que se candidataram e colocaram o nome à prova não foram votadas por mulheres. Ou seja, vai de acordo com o eleitor. A pessoa que está votando, a mulher bota o nome à prova, mas nem mesmo a mulher vota na mulher. E aí como é que fica essa representatividade? Então, Júnior, isso é um processo de maturidade política, né? De representação. Muitas vezes a gente não se enxerga na política, não se vê do outro lado, né? A gente faz parte de uma cultura ainda predominante machista, isso é um machismo estrutural que existe e boa parte disso acaba se representando nas casas legislativas, no poder, na candidatura majoritária. Mas isso é um processo de maturidade. Por isso que a gente faz a convocação para as mulheres, para que elas se coloquem à tona, para que elas cada vez mais se coloquem sendo vistas e que isso vá mudando nesse patamar. A gente sabe que isso não é uma mudança de uma hora para a noite, não é uma varinha de condão que vai lá e transforma, mas se a gente não conseguir, não ficar martelando, não ficar apontando ali, não vai ter essa chave de mudança, né? A gente precisa dar o passo nesse caminho, né? Magno, obrigado pelas suas informações. Os microfones da WebTV Notícias estão sempre à disposição, viu? Ah, ok. Obrigado. Precisar também da gente do partido, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, né? E debater a política aí no município.